Salve galerinha! Aloha! É o seguinte mano, eu fui pra São Paulo, fui no dia 4 e cheguei ontem. E por que eu fui? Foi aniversário não, é hoje, 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 é o aniversário do meu filho, Túlio. Túlio Kermessi Dutra, filho da Tatiane Kermessi, sei qual dos dois, é mais louco. Aí se liga, eu fui pra lá pra poder dar um abraço nele, aproveitei que deu pra remanejar aí os agendamentos e tal, aí peguei esses dias e fui pra lá, pra ficar com ele lá, né? Passei todos esses dias, eu fiquei com ele bastante. É... foi gostoso pra caramba, pois teve um dia lá que apareciam uns amigos dele lá também, molecada que veio aqui no Réveillon e tal, foi gostoso, foi legal. E aí, o que que eu queria contar? Eu queria contar essa história, como foi essa história, né? O que que aconteceu? Em 2002, me deu uns 5 minutos e eu queria ter um filho, queria ser pai. E aí, eu estava separado da mãe dele, eu morando em Bauru, ela morando em São Paulo, e a gente não estava... a gente estava, acho que, se falando. Mas não estava rolando nada, estava cada um na sua e tal. E aí, um dia eu encanei, eu falei com ela, eu falei, escuta, é... tô querendo ter um filho, aí ela é mê, né? Eu disse, é. E aí, o que que eu tenho aí? Eu falei, aí que eu queria que fosse a mãe, fosse você, mano. Aí, ela perguntou, né? Se podia pensar. E a proposta era a gente, cada um continuar na sua, só que a gente tem um filho, né? Aí, ela, no dia seguinte, me ligou e falou firmeza, vamos... Aí, começamos a se encontrar e tal, aí logo ela engravidou, aí... Enfim, a gente acabou voltando, entre indas e vindas aí, acho que a gente separou quatro vezes. A última já faz uma cara aí, já. E aí... Enfim... E aí, foi assim. E aí, o... O Túlio foi... Foi planejado, assim, dessa forma, né? E aí, foi mal barato. O moleque cresceu, a gente acabou separando, e ele ficou morando comigo até os 16 anos. Aí, quando eu resolvi sair de São Paulo, que foi quando eu fui pro interior, antes de vir pra cá, aí ele foi morar com a mãe dele e tal, e a gente passou a se ver dessa forma agora, quando dá, quando rola. Mas foi essa história. Túlio, meu parça, meu comparsa, meu aliado, lado a lado, mano, até a morte. Moleque, maior firmeza. É isso aí. Ele era pequenininho, ele falava isso aí, meu. Lado a lado, até a morte. E aí, tá aí, Túlio, 19 anos e tal. Mão orgulho, fazendo biologia. A gente para pra trocar ideia, maior vibe, moleque, maior firmeza. Já fomos no show do Cyprus, Rio. Já curtimos umas coisas. Subimos Pedra da Gávea. Já fomos ver Olimpíadas do Ipismo lá na Olimpíada do Rio. Fizemos muita coisa, vários golezinhos. Esses, assim, foram os mais, acho, os maiores, assim, mas a gente já deu, a gente curte. Sim. A gente se curte. Uma relação legal. Tenho uma amizade com ele. E é muito bom ter amizade, né? Trocar ideia de igual pra igual. Afinal de contas, é a pessoa mais importante na minha vida. Né? Acredito que da mãe dele também. E assim, sucessivamente, né? Os seus filhos com os seus pais. E, meu, não podia tratar ele diferente, né? Trato ele com muito respeito. Escuto sempre ele. Incentivo. Porque, às vezes, aquilo que é loucura, né, meu? Pra nós. O bagulho que ele... Tá se expondo ali, né, meu? Falando e tal, externando. Às vezes é... Ou é bobeira, ou é loucura pra nós. Mas é importante pra ele, mano. E pra eles, né, meu? Então, a gente tem que respeitar, ouvir, né? Não... Não ignorar e... Enfim... Tentar ajudar eles a conseguir o que eles querem. Essa que é a vibe. Não a gente ficar... Dando as fitas pra eles, né? E a gente... A gente ensinar eles... A parada. Se eles insistirem num bagulho que você tá ligado, não vai dar certo. Se não for fatal, mano... Deixa eu fazer, velho. Deixa eu fazer, mano. Vai amadurecer logo. Entendeu? Se a gente fica intervindo demais... Aí... A raiz não amadurece, mano. Entendeu? Então... Então é sempre assim, meu. Ouvindo as ideias dele... Incentivando... E curtindo com ele as... As fitas dele... As loucuras dele... Né? Muito melhor tá junto do que ficar... Sei lá. É isso aí. Feliz aniversário, Tulhão. Moleque. Monstro. Te amo, moleque. Até a morte.